Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você montar no meu jumento. Essa música é sucesso aí também? Não, não. Mas tu... 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 Sentaria no jumento? Olá, pessoas, que você fala. Sou eu, Michael Kisser. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. Francisco Salles, diretamente do Ceará. Você já sabe, tá ligado? E tô com o Kotaku aqui, diretamente de Camboriú. E hoje, rapaziada, o que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante aqui, né, cara? Acredito que todo mundo já conhece da idolatria, né, que algumas pessoas têm, né, por Bolsonaro e Lula. Todo mundo já tá de saco cheio, né, que eles têm fã pra caramba. Tem gente que chega até a ter algo sexual envolvido. Ai, eita, cara. Eu nunca vi gente que gosta tanto de quem vive de imposto. Mas essa idolatria em cima de políticos, cara, elas não são de hoje. Não é de hoje, tá ligado? E todo mundo já tá cansado de saber de idolatria ideológica, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, e não sei o quê. Mas paga pau, babar ovo de político foi algo simples. E existe mais ainda quando a gente pensa em prefeito, vereador, né? É, porque daí a idolatria não é ideológica. O cara só tá mamando político em troca de alguma coisa. Sim. Tá ligado? Ou não, ou simplesmente porque ele gosta muito da cidade, o que é impossível. Ai, funciona, funciona. Pô, minha irmã mesmo vivia postando foto do prefeito no estado do WhatsApp, hoje tá empregado na prefeitura aí. Bora ver aqui uns babões de política aqui, cara. E pra ver estes vídeos aqui comigo, eu vou chamar quem você já está acostumado de estar aqui. Flávio Contaca, pode vir. Pode ser. Hoje não tem, hoje não tem, porque hoje é um vídeo sério, né, cara? É, vamos lá. Hoje é um vídeo sobre política, tá ligado? Sempre quando envolve política aqui, o vídeo fica sério. Vereador tentou bajular, e o cara é prefeito, é vereador ainda, né, cara? Pra piorar. Tentou bajular o prefeito e sendo ignorado no Maranhão. Vamos ver isso aqui. Nossa, o prefeito ligou a cara, cara. Eu fiz o compromisso. Eu fiz o compromisso pra ele 4 anos da eleição. Que desconfortável. Eu fiz o avacaxe nele, ele fez a Fabiana vacar hoje de mim. E só no posto do ano. Caralho, ele nem olha pra ele. É verdade. Às vezes quando eu tento interagir com o pessoal do rap, sei lá, eu mando umas mensagens pro Dereck, mando uma mensagem pro pessoal da cena, Eu me sinto falando assim. Não porque eles me tratam assim, mas eu me sinto. Caralho, os caras saem da minha boca. E aí, tava uma novinha ali ainda, né, o prefeito? Sim. E aí, o voto? O prefeito não parece um apresentador do balanço geral? Ah, não, velho. Ele tava encostando ainda, velho. Bebando, né? Ele abraçando ainda, olha aí, cara. Falando da mulher, não dá pra entender o que ele tava falando, no real. O cara tá bêbado, o som tá alto, o cara não tá ligando, tem várias coisas aí, cara. Tipo assim, esse tipo de coisa, ela é uma situação que ocorre bastante por aí no interior, né? Cidade pequena, né? É, cidade pequena e tal. Imagina em São Paulo. É. No barzinho lá no centro. Carlão, seis letras, tente não rir. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui que ele tá tentando elogiar o deputado, o prefeito. Não, tem seis letras. O que ele é? C, competente. Competente, tá certo. R. A de R, caráter. A de R. A de R, caráter. A letra C, letra car. Falei errado, desculpa. Vamos lá. Carlão, são seis letras. C de competente, A de tem um caráter. A de tem um caráter. R de patriota. R de patriota? Mano, eu acho que ele pensou que só tem a letra no meio da palavra. É a única explicação, velho. É, velho. Pelo amor de Deus. Ele, de palmeirense. Não, é... Ah, tá. Tem o palmeirense, entendeu? Ele, de palmeirense. A letra A de amigo e letra O de honesto. O de honesto. Tem O, né? Pelo menos tem o O. Vamos ver se... Seguir essa estratégia que ele tava tendo no terra. Não é claro que seja essa estratégia, né, cara? E pra vocês terem noção, esse cara aqui também era um cara que... é um vereador, tá ligado, velho? Ninguém ia ser um naipe, tá ligado? Porque eu acho que uma das coisas que você... pra você ser político, né? Uma das coisas que eu já percebi, no Brasil, pelo menos, né? Pra você ser político, a primeira coisa que você tem que fazer é não ter o segundo ensino médio completo. É. É obrigatório não ter completo. Vereador de Nova Florença assume ser babão de carteirinha do prefeito. Nossa. Eu sou seu babão de carteirinha. E a galera aplaude, velho. É isso aí. Eu tenho. E digo mais. E digo mais. Não sou eu, não. Muitos da nossa equipe que a grande maioria tá aqui... Também é uma roda. Também é uma roda. Também é o seu babão. Caralho, botou todo mundo na roda, velho. E é engraçado, né? Porque a gente deveria ver de um jeito, mas é posturado de outro, né? Porque eles são uma autoridade. Uma autoridade máxima. Mas ao mesmo tempo eles são empregados. Né? É uma doideira isso, né? Sim, mano. Porque é o nosso empregado que vive melhor do que a gente e que consegue, se quiser, prender a gente. É. Tá ligado? Ai, meu Deus. Ah, isso aí é muito foda, mano. Meu Deus. Quero agradecer ao nosso prefeito. Isso aqui é um clássico, né? Isso aí. Tá certo, ó. Aqui tá certo. Não é outra gestão, ó. Aqui é minha gestão. Ah, mano. Caiu um toleta. Ah, ele faz a brincadeira. Ele deu um pavacara. Primeira, primeira, viu? Tá de parabéns, ó. Sói. Valeu, nosso prefeito. Mano, o que era que era? O que era que o velho? Era um cocôzinho. Pá, era, pô. Mas a água tava limpinha, mano. Oh, mas é muito grande pra ser um tolete. Cara, mas tem às vezes uns toletes que saia seco, né, cara? Pô, mas tem que tá muito seco. Acho que não era, não. Parece um tolete, velho. Mas valeu o prefeito aí, cara. Ele conseguiu água pra gente, né, cara? A água já tá na terra, na cor, o prefeito conseguiu. A gente pode parabenizar o nosso prefeito, Meryl Roca. Meryl, eu recebo eles pra festa. Pai Babão, não pode rir o microfone, que aqui é puxado. Não, senhor, não é isso não. Trabalhar onde? O prefeito... Cara, trabalha na prefeitura. Tem que ser assim, né, pai? Porque, tipo assim, se você vê alguém elogiando o prefeito, o vereador ou o que seja, se ele não for parente, se não tiver nenhum interesse, né, no que ele tá reivindicando, ele trabalha na prefeitura. Sim. Não tem como, cara. A não ser que ele lute por alguma causa específica, tipo, sei lá, os skatistas. Aí dá pra pensar que os skatistas votou, não sabe? É, não, sim. Os ambientalistas. Aí dá pra pensar que votou, não sabe? Tá ligado? E o pior é que, em época de política, aí é que tu vê babão mesmo, tá ligado? A galera que trabalha na prefeitura vão tudo em comissas coisas, porque se não for, perde o emprego. Mano, é muito chata, porra. Como que alguém gosta disso, mano? E é engraçado, todo mundo é pago, né? O pessoal fica, quando tem negócio de política, fica estendendo bandeira. É tudo pago. É tudo pago. Ninguém tá realmente, tipo, tá dando panfleto de um cara pra gente votar que tu nem gosta. Tu só tá ali dando porque... Tá entendendo. Ai, o capitalismo foda, cara. Por isso que eu já disse, né, que a gente vai mandar uma proposta de economia pro Lula. Pro Lula. É, que a gente vai acabar com o dinheiro. Vai acabar. Vai acabar com o dinheiro? Vai acabar com o dinheiro. Acabar. A gente vai começar a se relacionar apenas pela amizade. Pela... Você, ah, você me dá essa energética aqui porque você é meu amigo? Não tem uma moeda de troca? Depende. Depende, assim. Tu é meu amigo quanto tempo? Ah, eu sou 8 anos, sei lá. Então, aí tu já merece uma garrafa inteira. Ah, caralho, aí sim, mano. O prefeito cai no chão após se jogar em plateia. Ah, mano. Foi lá no Ceará, lá, ó. Mereceu, mereceu. Meu Deus, velho. Cara, olha isso. Nossa, mano. Olha isso, velho. O cara acha que é rockstar. E ele nem se jogou, né, cara? Só caiu. Pra dar mais peso ainda. Cara, mano. É o único prefeito que não tem babão aí, ó. Cara, mas esse negócio de se jogar na plateia, aí deve ser muito legal, né, cara? Quando funciona. Ah, mano. Qual que é a chance de dar certo? Eu acho que... 50, 50. Eu acho que, tipo assim, primeiro de tudo, se o show for teu e tá cheio, acho que dá. Mas tu é um convidado e quer se jogar? Ninguém vai te segurar, vai tomar teu... Vereador, dizem por aí que vocês, que são vereadores de situação, fazem exatamente o que o prefeito manda. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. E é isso, tá ligado? Porra, né? Vai, vai, cara. Democracia ou eu? Vereador que não sabe ler. Claro, aberta, quadra, sexta, primeira reunião ordinária. Convido o vereador Marco de Ibrinha pra que faça a leitura. O cara deve ficar nervoso pra porra, você não sabe ler. Ele tá lendo aí, ó. Ele tá lendo aí, ó. Memorando executivo. Pra morar é marido a raiz. Seja batalha do... Meu. O único trabalho do cara é fazer isso aí. Mano, o que que é isso? É chegar num plenário e ficar lendo um papel ou falando. E nem isso o cara consegue... Memorando, bagulho, velho. Parece que ele tá orando. É, mas pra mandar um nevô no cabelo, ele manda, né? Cara, olha isso. Mano, como que todo mundo tá ignorando isso, velho? Porque ninguém tá querendo tá ali também, né? Eu acho que ia ser mais rápido pra ler. Mas eu entendo ele. Eu leio desse jeito, tá ligado? Eu falando assim, ninguém entende nada. Só que na minha cabeça, eu tô entendendo tudo que eu tô lendo, cara. Tá lendo pra ele. Então era só ele ler também, né? Era só ele pegar agora e vai ler. Ele ficava assim, ó... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo, grande abraço pra vocês. Valor, chicolas. Tamo junto aí. Queria aproveitar aqui e fazer uma crítica ao meu prefeito, que a cidade tá muito quente ultimamente. Dava pra ele... Legal usar um ar-condicionado aí na cidade. Vai de resto. Mandar uma churrinha aí. Valeu, tamo junto. Subscribe. Subscribe.